Agora 9 horas e 20 minutos, daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui sobre a questão de saúde, né? A gente comentou, Sônia, pra falar sobre uma doença que tá cada dia mais presente no nosso cotidiano, infelizmente, que é o câncer, né? E cada vez mais pessoas jovens tendo o câncer detectado. Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e a Organização Mundial da Saúde soltou uma pesquisa dizendo que essa doença, né? Os casos de câncer vão crescer até 77% até 2050. E aí a gente pode tentar reverter esse número, né? Com hábitos novos na nossa alimentação, no nosso dia a dia, mas, por outro lado, o sistema de saúde tem que se preparar pra isso, porque a gente tá falando de uma doença que tem um tratamento muito caro, muito custoso. Pra falar sobre isso com a gente, tá aqui na linha a Débora Galeato. A Débora é oncologista clínica no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutora, obrigada por nos atender. Um bom sábado pra senhora. Oi, bom dia. Bom sábado pra todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Quando a gente fala nessa tendência de aumento de casos de câncer, doutora, olhando aqui pro nosso quintal, olhando pro Brasil, quais os principais tipos de câncer que devem ter um aumento mais expressivo aí nos próximos anos? Então, quando a gente fala de câncer no Brasil, a gente tem os principais cânceres que têm incidência e têm crescido a incidência também. Um dos principais é o câncer de mama, mas também a gente tem o câncer de pulmão, câncer coloretal, câncer de próstata, e esses cânceres que eu mencionei, eles perfazem aí a maioria dos cânceres em termos de incidência no nosso país. E como você falou, né, a incidência do câncer, ela vem aumentando relativamente ao longo do tempo por conta principalmente dos hábitos de vida modernos, principalmente no mundo ocidental. Doutora, falando desses hábitos de vida e também falando dos exames preventivos, o Brasil, assim, quando a gente fala da expertise na medicina, tem uma das medicinas preventivas melhores do mundo, mas isso não é encontrado com facilidade na rede pública, e a Ana tocou num ponto muito importante. Como é que a rede pública pode se preparar para a medicina preventiva, para que as pessoas façam os exames, e, enfim, porque a gente sabe que quando o câncer é pego no começo, as chances de cura, elas são enormes. É verdade. Mas eu acho que antes de tudo, né, antes de você oferecer para a população os exames de rastreamento, um ponto muito importante que pode potencialmente reduzir muito o custo de saúde é a prevenção do câncer em si. E existem várias estratégias que o governo, que as políticas públicas podem promover para reduzir a incidência de câncer, né? Então, desde a medicina básica de família, fomentando aí estilo de vida saudável, atividade física regular da população, controle de peso, cessação do tabagismo, todos esses são hábitos que vão impactar de sobremaneira na incidência, no risco de desenvolvimento de câncer, e isso vai gerar uma redução muito importante em custo, né? Então, antes mesmo de falar dos exames como acesso à mamografia, rastreio de PSA, colonoscopia, eu acho que essa estratégia de você promover saúde da população, isso é muito, muito importante, porque, claro que ter acesso aos exames é importante, depois, eventualmente, ao tratamento, mas, como você mencionou, né, o custo do tratamento é muito caro. E aí eu queria saber... E não basta só ter acesso ao exame, mas também ao tratamento, né, e que esse tratamento seja instituído num tempo adequado também, sem atrasos, porque isso impacta a chance de cura. É isso, desculpa, a senhora tinha parado, achei que já tinha encerrado, eu ia emendar uma próxima pergunta, que tem um pouco a ver com a sua rotina, doutora, porque a gente tem visto muitas pessoas cada vez mais jovens, né, desenvolverem câncer, que antigamente a gente falava que era uma doença de pessoas mais velhas, inclusive alguns exames preventivos sempre foram mais indicados para pessoas a partir de 40, 50 anos, e também muito fator genético, ai, meu pai, minha mãe tiveram, e aí vou desenvolver essa doença também, e hoje a gente vê um cenário bem diferente, né, pessoas de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, a gente teve um caso recente de um colega nosso, inclusive, com hábitos de vida muito saudáveis, e desenvolveu uma doença, graças a Deus, e a medicina está curado, então, o que eu queria saber é da sua rotina, se por aí, na sua lista de pacientes, está chegando gente cada vez mais com esse perfil, qual que é o tamanho que a gente tem hoje do impacto de alimentação, de ultraprocessado, de sedentarismo, no desenvolvimento de câncer aí entre os seus pacientes? É, isso é um fato, realmente tem aumentado a incidência de câncer na população mais jovem, e isso é reflexo dos hábitos de vida também, e da vida moderna, né, então, por exemplo, câncer de mama, que eu dedico à minha prática, as mulheres hoje, elas deixam para ter filho numa idade acima dos 35 anos de idade, isso é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama, a gente tem também os hábitos de vida com obesidade, muito prevalente na população jovem, que também impacta substancialmente no risco de câncer, alimentação, nós sabemos que excessos de processados, de carne vermelha, de alimentos artificiais, industrializados, isso vai ter um impacto também no risco, principalmente desenvolvimento de câncer coloretal, o sedentarismo, que hoje é muito prevalente na população também, nós sabemos que é um fator de risco importante, a gente sabe que há uma população que quebra um padrão de sedentarismo, a população não precisa se dedicar de forma extrema à atividade física, mas quebrar um padrão de sedentarismo, isso é associado à redução do risco de câncer, e realmente os jovens, eles têm, sim, esse aumento, tanto que a idade do início dos exames, elas têm caído, né, então, por exemplo, a colonoscopia era preconizado que os indivíduos começassem a colonoscopia anual a partir dos 50 anos de idade, hoje a idade é aos 45 anos de idade, a mesma coisa a mamografia, que antigamente era a partir dos 50 anos, e hoje a partir dos 40, realmente assumindo e identificando que os pacientes jovens, eles têm essa maior prevalência, esse aumento da incidência de câncer crescente, né. E tem uma crescente de cura também, pra gente dar uma esperança pra essas pessoas, né. É claro. Muito, e isso é muito importante, né, então, de forma muito clara, quando a gente compara a mortalidade câncer específica da década de 90, comparado agora, a gente teve redução de 35% no risco de morte relacionado ao câncer. Então, hoje, felizmente, a gente pode afirmar, né, que o indivíduo diagnosticado com câncer, a chance dele ser curado é muito maior do que há três décadas atrás, e isso é fruto muito do desenvolvimento e do avanço das novas medicações na oncologia clínica, né, a gente chama de tratamentos sistêmicos, que são tratamentos que atuam no corpo todo, o paciente toma ou por via oral ou endovenosa, e são medicamentos que erradicam doença micrometastática, né, que são células que estão na corrente sanguínea, e um dia poderiam recrudescer em algum local do corpo. Então, felizmente, é uma ótima notícia, a gente promoveu aí uma redução importante na mortalidade câncer específica, mas claro que quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais localizada a doença, maiores são as chances de cura. Doutora, acredito até que essa questão do diagnóstico precoce é porque as pessoas desmistificaram a palavra câncer, né, porque antigamente falavam aquela doença, não gostavam de falar. Hoje a gente sabe que, enfim, pode acontecer com qualquer pessoa, independentemente de ter predisposição genética, parente que teve, isso é uma realidade hoje, né, como os números confirmam. Agora, a senhora que tem experiência, como é que, qual o país do mundo, ou um local que a senhora considere exemplo em termos de prevenção, de combate ao câncer, assim, falando mesmo desses hábitos saudáveis da população, que exista uma política pública que, enfim, incentive a população a ter hábitos mais saudáveis. A senhora tem algum exemplo, assim, em mente? Eu acho que esse exemplo, realmente, ele é muito difícil da gente mencionar um país específico que promova aí uma política muito forte de prevenção, mas eu acho que todos os países do mundo, né, especialmente, por exemplo, os Estados Unidos, em que a obesidade é uma pandemia e é associada a um risco muito aumentado de desenvolvimento de câncer, é uma parcela importante dos cânceres identificados e que tem-se adotado aí práticas importantes de promoção de saúde, de promoção de prevenção. A própria Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é uma das principais sociedades que a gente tem de câncer no mundo, ela lançou vários programas de promoção de saúde, de controle de peso, de evitar hábitos malésicos que podem ser associados ao aumento do desenvolvimento de câncer. E isso realmente tem se revertido em menores taxas de alguns tipos de cânceres, por exemplo, câncer de pulmão, a cessação do tabagismo, toda essa campanha aí liderada pelas principais sociedades de oncologia, elas promoveram a redução do número de pessoas que fuma, que é tabagista, e isso se traduziu em uma diminuição na incidência do câncer de pulmão também, em uma redução da mortalidade. Então, a senhora falou do tabagismo, né, que é o grande vilão, o cigarro sempre foi... Mas a gente vê muita gente fumando aquele Vibe, né, Ana, que é o nome daquele cigarro eletrônico. Eu chamo de pendrive mesmo, né? É pendrive, exatamente. Doutora, o que é aquilo? Ele faz tão mal quanto? O que a gente pode dizer sobre isso? Eu acho que do mesmo jeito que houve uma campanha muito forte para a cessação do tabagismo tradicional, entre aspas, acho que as sociedades também relacionadas à saúde, elas têm que promover campanhas para combater esse hábito que também é maléfico, né? Também são substâncias carcinogênicas que podem promover não só câncer de pulmão, por exemplo, mas fibrose, alterações crônicas no pulmão que podem levar, às vezes, um paciente jovem a ter falta de ar, a viver necessitando de oxigênio. Então, os malefícios são vários e toda a sociedade, principalmente a sociedade médica, ela precisa fortemente e de forma rápida, porque a gente vê que tem se alastrado aí esse hábito, principalmente entre os muito jovens, né? A gente vê na rua, a gente anda e observa o quanto esse hábito tem crescido e isso é muito maléfico, tanto do ponto de vista de risco de câncer e a gente ainda também não entende totalmente quais os cânceres que isso vai aumentar. A gente pensa em pulmão, mas às vezes um carcinogênico presente nessas substâncias que são inaladas pode aumentar risco de câncer de bexiga, câncer de mama, inclusive, em outros sítios, né? Então, combate tem que ser forte também e também aqui essas alterações crônicas inflamatórias pulmonares que são muito tristes da gente ver numa pessoa jovem. Isso aí. E por isso que a gente convidou a doutora Débora para conversar aqui com a gente, com você, ouvinte, para tentar estimular essas mudanças de vida, né? Essas mudanças de hábito. Muita gente fala, ah, mas aí a vida fica chata, não pode nem beber, não pode fazer nada. Tudo na vida é equilíbrio, né? Mas priorizar, se movimentar, fazer exercício físico, mesmo quem tem uma rotina apertada. Um dia a gente entrevistou um médico aqui, um cardiologista, que falou de um paciente dele que não tinha tempo para malhar, para ir na academia, né? Que exige carregar uma mala, chega na academia, troca de roupa, aí tem que tomar banho, voltar para o escritório. Não dava. Então, o que ele fez? Ele ia de carro para o trabalho, começou a parar o carro um pouco mais longe, para ele ser obrigado a fazer uma caminhada até chegar ao escritório. Pronto, saiu da linha de sedentarismo, pelo menos dessa maneira. Então, dá para a gente fazer algumas mudanças nos nossos hábitos de vida, mexer um pouco mais o corpo, tentar se alimentar melhor e tentar prevenir, reverter esses números que são bem preocupantes que a gente citou aqui. Deixa eu agradecer a doutora Débora Galeato, que é oncologista clínica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, pelo tempo aqui com o nosso ouvinte. Bom trabalho por aí, doutora. Obrigada de novo. Obrigada, doutora. Foi um prazer. Obrigada, viu? Bom dia para todos. Bom dia, o prazer foi nosso.